O que é isso? Manhinha FTV Manhinha FTV e narra a japa, esquece debutando no Show do Milhão pegando Lobato que é da casa Lobato que é lá do Parque União comunidade sensacional, jogando com o Yuri Yuri que as vezes também cantou nos eventos joga futebol, ele canta, narra barra porra toda vieram jogar o Taf? o Doninha e o Yuri vão jogar ah, eles vão jogar? eles vão jogar com o Prof? com o Qualify? tem um dos dois, o cara do Amador eles vão jogar com o Malu mas vão jogar ainda? vamos, amanhã? amanhã é sábado qualify é hoje e ontem foi o Amador uma dupla daqui do Show do Milhão o Léo ficou vice-campeão o Léo Ká com o Alex você tá jogando o Qualify hoje então, né? é, isso aí se classificam o primeiro e o segundo, não é isso? os quatro? vai correr na área, maneiro os quatro, se eles ganharam hoje ficar entre os quatro hoje e eles jogam o Prof? amanhã peraí, se eles ganharam os quatro não? é, espera os quatro vai passar? os quatro jogam hoje é, os quatro que ganharam o Amador ontem jogam o Qualify hoje certo se eles ficarem entre os quatro e o Qualify eles jogam o Prof? amanhã porra, maneiro as notícias não são boas pro Jardim esse aqui hoje, ó, dia 23 esse aqui vai dar um caldeirão vai? eu vou fazer o... vocês não são inscritos ainda no meu canal no YouTube não, né? com certeza não dá moral agora, você é dois qual é o nome do canal? qual? o canal Futebol e Show do Milhão ah, sei aí, pô tem certeza que já é? pô, pelo amor de Deus, se inscreve dá essa moral isso é tão importante cada inscrito é importante pro canal inclusive, tá rolando o sorteio de uma bola e a camisa do evento o mundo viu já inscrito aí se inscreve aproveita e comenta bem quieto, gente bota nos vídeos lá que você pode ser sorteado vai ganhar bola esse aqui, ó bom, é o que eu tô de camisa falando pra mim acho que eu sei você também, tá monstro? já comenta entra aí esse aqui, ó sorteio de uma bola é isso aí já bota tão online, pique já curte você já tá inscrito? se inscreve peraí, só me meter o vídeo aqui bola fora do Lobato aí é Lock Down, Lobato o canal mais visualizado no ano de 2022 obrigado, João obrigado o segundo canal mais visualizado neste ano que isso, Yuri? o Yuri jogando o Yuri atacando da linha descanso não, na direita é muito legal mas na esquerda parece um louco todo o tempo na esquerda parece eu na esquerda parece eu na esquerda parece eu tá louco, ataca de queixo, de costas ó, race agora do Brana Vita, hein? clima no estilo dá pra estar sentindo o peso da quadra ó, aqui é gostoso, viado demais os dois vezes não doem nada há quantos jogos? durou oito e quatro porque foi onze e meia onze e meia o game Japa levantou o manhinha Lobato pegou Yuri levantou levar o Lobato pancada do Lobatinho pra baixo ali doze e seis é o game é o que vai virar o tempo hoje e é isso que eu te falando aí semana que vem vai rolar o desafio profissional que eu vou fazer, né? vai ser rida pra Bruno Barros Renan Ville o Shell hã? eu vou com o Renan tá, tá é devolveu na mesma moeda ali o manhinha é sete e doze é o game na hora da bike vai passar e ah, mas tem uma parada bem aqui ó nessa rua aqui ó bem na esquina percou a leitura ali não conseguiu caraca, duas horas eu tenho que ir lá no... que isso manhinha que porrada foi essa? manhinha que porrada foi essa? FTB é o nome da fera manhinha narra japa e... contra Lobato e Yuri pô, dá um lobby no Yuri lá pra dar uma zoada ali tem coisa só pra ele ficar lá quietinho né? é pra não subir mais vai ver o que o Yuri vem fazer agora sentou narra japa levantou, lá vai será que vem? ligou o Lobato tá vendo o Lobatinho? pô, é é filho devolveu o Shark e perdi no placar mas tá... tá... afunilando Lobato sacou pegou manhinha não conseguiu olha aí olha aí o fenômeno sacou pegou o japa vai o Lobato avião Lobato com ataque de peito de peito de peito Lobato olha aí o pit na voz aí fala, mostra beleza irmão zapa eu sou o Hilton Hilton tô sempre na sua voz porra, obrigado irmão valeu pela moral esquece e o narra japa o narra japa tá... tá tomando uma pomada né? tá sendo bem recebido porra, narra que isso japa mestre oi 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 bom dia, tudo bom? bom dia não, boa tarde boa tarde é isso aqui é o pit é o narrador mais famoso o melhor narrador que tem do futebol não faz isso não gente essa aqui é essa aqui é onde joga os tracks Gagal e Nabeção caraca caraca viu que peredito não há ninguém perto do cabeção e do gaga oi 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 Ah, tá meio escada, mano. Daqui a pouco tem que ir pra escola da minha filha. Eles caram pra vir jogar agora, hein? Não, cara. Eu já comprei a organização, sou do milhão. Ah, é? É, daqui a pouco... Que vai chegar aqui, Alba? Porque é meio-dia, porque a gente marcou meio-dia, meio-dia e meio. Mas já mandou um aqui falando que vai chegar uma hora, uma e meia. Aí o Conor já tá ali também, pra fazer o joguinho dele. Valeu! Valeu! Caralho, chegou a Chihuasqueira, esquece. Estamos pra frente, né, moz? Pra frente, é isso. Você tá. Você é minha dupla, meu cavalinho, Igor. Eita, se não tiver habilitação nessa aí, não chega, tá? O Japa tá querendo saber se não foi nada, não. O Japa ficou olhando, quer saber se não foi nada. E o cabeção vai vir com legal? Cara, acho que não. O Gagal vem, o Gilberto eu não sei, tá? Deve vir. Agora o muro ficou mais alto? Oi! Tchau, gente! Tchau, tchau!